Ai, meu Deus, não acredito. O que foi? Eu achei que eu tava de falda hoje, mas estão me mandando trabalhar. Oba! Ih, deve ser a garota muito perturbada, né, não? Onde já se viu ficar feliz porque vai trabalhar no dia do Jogo do Brasil. Não, Dinda, é que eu me inscrevi pra ser gandula na Copa. Então, se eles estão me chamando pra trabalhar hoje, é pra ser gandula no Jogo do Brasil. Sério, Carolzinha? Parabéns! Fala um negócio pra tu. Quer a bola do outro time ver, tu segura ela. Tu finge que tá passando uma, segura ela aqui, ó. Faz a maluca, não solta aqui, ó. Fica igual doida na Copa aqui, ó. Madrinha... Solta não, hein. Segura. Finge que tá tendo um troço. Para, madrinha, para que o Brasil vai ganhar como sempre ganhou, sendo bom de bola. Agora eu vou lá me arrumar os acessórios de vocês daqui. Vai lá, brilha, Carolzinha! Isso! Aqui, Tetê. Carolzinha deixou um monte de troço aqui pra gente fazer bastante barulho na hora do jogo, ó. Vê lá que eu preciso dessa merda. Vê lá! Vê! Ai... Ah! Então... Adivinha de quem que eu tô vestindo? Mickey? Mini Jagger. Logo hoje, Jogo do Brasil, você vem com essa roupa. Pelo amor de Deus, Jéssica. Gente, vocês são super supersticiosos, entendeu? Eu tô assim porque eu arrumei um trabalho incrível. Ah, mentira. Sim, eles me chamaram pra cantar na casa alemã, entendeu? Da Copa, fazendo... O quê, gente? Eu vou fazer o cover do Mick Jagger. Eu vou cantar antes do jogo, não é incrível? Não, incrível. Mas é Mick Jagger mesmo? Porque eu tava jurando que era Tina Turner. Oi, Tina. Tudo bem? Hum, maravilhosa. Você, hein, viado? E você é o quê? Barbie? Ih. Barbie, cabelo e bigode. É a nossa versão. Cagou? Tô dando descarga na sua inveja, viado. Ai, gente. Não vou nem perder meu tempo com vocês, tá? Que eu vou ensaiar, que eu vou ensaiar pra minha apresentação, que eu vou ter que cantar lá por sete horas. Gente, pelo amor de Deus. Pera de falar. Esse número. Ih, mas você também tá com toque? O quê que é isso? Caralho. O Sanderson teve um pressentimento que a seleção vai perder de sete a um de novo. Vocês estão confirmando isso. Que horror, gente. Que horror. Aqui, eu tô toda cagada. Olha o que tá mesmo. Gente, para. Ai, gente, não acredito nisso mesmo. Ai, não tem nada a ver. Vai, vai. Roda esse palco aí que eu tenho que me preparar pra minha apresentação. Imagina, você lá cantando, né? Fazendo... Então, ai você tá lá cantando e o Brasil perde. Imagina, você lá com um sorriso na cara, cantando na casa da Alemanha e o Brasil perdendo. Só imagina, imagina, Jéssica. Vão te cancelar. Não, mas isso não vai acontecer não, vai? Eu acho que não, acho que é só um sonho mesmo do Sanderson e nada a ver. Olha aqui, te digo uma coisa, minha filha. Não se deixe enganar por supostos sinais, entendeu? E, ó, vou te falar outra coisa. Quebra a perna! Que... Ah! Que isso? Jéssica! Maldita! Cara, as palavras nem força! Que isso? Olha... Minha gêmea! Minha gêmea! Eu vou ali pegar uns temperos pra continuar a comida. Vai, garota! Estarei lá... E aí, Jéssica? Tá preparada pro Jogo do Brasil hoje à noite? Ai, mais ou menos. Olha só, queria te perguntar um negócio. Você acredita em coisa assim, simpatia, sinais? Óbvio! Sempre que tem Jogo do Brasil, eu faço todas as simpatias. Fico atenta a todos os sinais. Ainda mais hoje que eu vou trabalhar, né? Por quê? E se acredita? O Sanderson tá achando que a gente vai perder de 7 a 1 novamente. Bate na madeira. E a Bebeto falou o seguinte. Vamos evitar aqui de falar pra anunciar o número 7. Ai, eu só falei. Ai... Jéssica... O que que a Karen é essa, garota? E agora? Será que a gente vai perder de 7 a 1 novamente? Cara, eu acho melhor eu não cantar antes do jogo. Já sei! O quê? É isso, Jéssica. O quê? Os alemães devem estar torcendo contra o Brasil. Você tem que fazer essa performance do Mick Jagger na casa da Alemanha pra trazer azar. Você canta inglês? Of course. I can talk perfect English with a British accent. Perfeito! Os alemães odeiam os ingleses. Uh! Então eu vou lá ensaiar, gente. Stop it up! Isso é sinal de boa sorte. Consegui uma televisãozinha igual que eu tinha pra assistir meu joguinho sem interferência. E aí, Bebetão? Firmeza, mano? Tudo bom? Na paz, pela arde. Beleza, beleza. Vem cá. Vem cá. Tu conseguiu os ingressos? Não, não. Não consegui, não. Até ia te perguntar. Você vai assistir o jogo? Cara... Pra dizer a verdade, eu não decidi ainda, cara. Não sei, não. Tô ligado. Então, Bebetão, na verdade, mano, eu não consigo mentir pra você, mano. É mesmo? É. Eu vou assistir o jogo. Vou comprar o ingresso de um cambista. Catei a grana do bolão ali, entendeu? Que se fosse de outra forma, seria melhor, mas... Então, eu também não sei mentir pra você e não vou mentir. Aqui, eu consegui essa televisãozinha aqui, ó, pra poder assistir o jogo, cara. Mas eu vou assistir sozinho, porque o pessoal daqui é muito azarado, né? Mano, essa família é zica. Antes de eu colar neles, nunca que o Brasil perdia de 7 a 1, mano. Eles já foram expulsos de três países diferentes, cara. Fora os bairros lá do país também, uns três, né, mano? Faz o seguinte... É zica, mano. Vai lá. Vai na fé. Faz a tua sorte que eu vou assistir o jogo no meu quarto. Valeu? Tem que ir correndo lá pra dar tempo. Valeu. Abre a portinha! Abre! Agora vai. E aí, cambista, é nóis? É nóis. Firmeza, mano? É o seguinte. Eu tô com o dinheiro aqui. Todo dinheiro pro ingresso. Tem aí pra nós? Me dá o dinheiro. Peraí, ó. 71 mil... Peraí, eu não sei se eu faço... Será que isso é certo? Mas é pra uma causa muito maior. Vou fazer assim, ó. Tá aqui, ó. 71 mil dinheiros, tá? 71 mil dinheiros. Isso. Tá dando ingresso aí. Não vem de vacilo, não. O ingresso tá aqui. Mano, finalmente eu vou mudar essa sorte, essa maldição de 7 a 1, mano. Da hora. Bom jogo, Xande. Xande? Que estranho você tá me chamando que nem outra pessoa me chamou agora há pouco também. Embaçado, hein? Não, é que eu sou árabe. Eu sou árabe, difícil falar esse teu nome. Ah, é você, Nádia. Trambiqueira do carai. Sou eu mesmo, porque não tinha outra pessoa do elenco pra botar aqui no papel do cambista. Firmeza, mano. Qual o problema? Vai pro jogo. Tá bom, não vou nem questionar isso daqui que eu tô em cima da hora mesmo. Mas achei muito estranho esse barato aí, hein, mano. Porra, a mesma atriz, mano, pra fazer vários papéis. Alô, 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 alô. Aposta tudo na gandula número 7 e ela vai ser mais rápida. Nós vamos ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Bom dia, Jô. Bom dia. Bom dia, te amo tanto. Mas meu bom dia especial é pra esse meu macho. Esse meu macho tarado. Esse ativo discreto com local. Alejandro. Ativo até a segunda página, né, Jô? Que essa daí toma três caipirinhas, chega louca, ó, querendo, ó. Vira pra mim, enfim, abafa, abafa. Mas eu te amo, Alejandro. Te amo muito. Isso tudo é saudade dele? Saudade também é reconhecimento. Pelo Alejandro estar cuidando tão bem da nossa barraquinha da bicha que o meu, cara. Enquanto eu tô viajando, sabe? Ele cuida tão bem. Que lindo. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Maravilha. Eu quero falar desse assunto. Sabia? Eu quero saber por que voltou de viagem então o Seba. Por causa da Arábia é um Fashion Week, né? O evento mais bombado aqui de moda das Arábias. E com certeza a bicha comigo vai participar, dona Jô. Peguei até folga hoje pra poder preparar o desfile. Ai, que legal. E assim, você já recebeu o convite pra participar do desfile? Eu não recebi, mas a gente vai receber, né? Eu e o Alejandro, a gente é a maior irmã Raíza da moda, meu amor. Ele é o cocô e eu sou a Chanel. Alejandro já me disse que as vendas estão bombando e eu tô olhando aqui, ó, cheio de caixa. O que que é isso? São as encomendas? O que foi, gente? Eu tô ansiosa. Eu tenho uma coisa para... Força! Gente, o que foi? Eu não tenho força! Eu não tenho como ter força. Eu não vou na academia. Eu não como 30 ovos por dia. Não. Nem toma. E você nem pode comer. Isso já é peidoreira. Imagina comendo ovo. Tá louco. Bom, se você não vai falar, falo eu a verdade. Fala, Jô. Vai doer. Mas eu não quero saber de verdade também, não. Ai, meu Deus. Eu prefiro uma mentirinha gostosa assim, sabe? Pra me iludir um pouco. Eu gosto disso. De ficção, ficção. Não, mas o caso aqui não é ficção não, tá? Eu vou falar assim mesmo. Essas caixas que estão aqui não são... Não são encomendas da bicha que o meu. Pelo contrário. São as coisas que não venderam. A barraquinha fechou. Que horror, gente! Que horror! Como assim? Não lembro, você falou que a gente tava vendendo igual uma camisa polo em loja hétero. Vendendo macho e lubrificante e sal da gay. Maricona. Desculpa. Maricona. Maricona, já não consegui dar uma verdade porque já não quero que você sofra. Já não quero te ver triste. Não encosta! Não encosta! Eu vou acabar com você. Leandro, se afasta, dona Jô. Que eu vou acabar com ela. Tum-dum-dum. 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 Meu Deus. Para de ficar gritando. Vocês ficam falando besteira. Vocês ficam falando. Eu achava que vocês eram umas bichas pacíficas. Ih, não confunda passiva com pacífico, amor. E de pacífico aqui só o oceano, tá? Nádia, não fala assim com eles que o dia não tá bom, tá? A barraquinha da bicha que comeu teve que fechar. Ai, fechou a barraquinha. Fechou. Ai, que pena. Ai. Eu não sei se eu ri ou se eu dar gargalhada. Tô bem com essa bosta de roupa que vocês vendem e ninguém vai comprar nada. Que isso? Sua opinião. Matei. Calma-te, calma-te. Calma-te, porque eu acho que você tinha que ver minha opinião. Minha opinião é muito importante. Eu sei tudo de moda aqui da Zarabia. Ah, gente, como eu vou discutir moda com essa racha? Uma pessoa que se já vestiu de Lady Kate não pode discutir alta costura comigo. Não tem como. Calma-te, 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 Maricona. Não discute com essa cobranagem. A única opinião que importa é da Miranda e Strip. Se é pura, bicha pura. Pois eu sou Miranda e Strip. Dia para a Turma e Strip. Dia para a Turma e C. Dia para a Turma e a Tapa. Dia para a Turma e a Tapa. Liar para a Turma e a Tapa. Dia para a Turma e a Tapa. Fiado, o diabo veste Nádia. A gente não está entendendo nada. O nome dela é Nádia? Ô, Catarina Avidala, teu nome não é Catarina Avidala? Sim. E aqui você não faz a Dona Jô. Sim. Então, meu nome é Naja. Mas no mundo da moda, eu sou Miranda Stripper, meu codinome. Eu sou uma referência da moda. Gente, eu nem falei com vocês direito, menina. Eu sou Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampa, que deu a Constituane de Bolda, Canouro. Vou ter um Canouro pra homenajar a turista brasileira que eu amo. Gente, gostou do meu desfile, da minha leveza, da minha elegância, da minha classe, do meu amor? Meu amor, pra fazer isso, tem que fazer com etiqueta, tem que fazer com gramô. Por favor, peço atenção. Menino, bota o negócio aí, por favor. Só. Desculpa, gente, desculpa ter passado essa... Vocês passarem por isso, pelo amor de Deus, pessoal de casa. Não mude de canal. Tá? Me perdoa aí... Olha... Você tem vários talentos, mas pra modelo... E você também não tem! Não tem nem tamanho! Se eu pegar duas de você, botar uma em cima da outra, não chega nem na cintura da Gisele Wilt. Gisele Bündchen! Ai, Terezinha, olha só, nada vai me abalar hoje, sabe por quê? Eu fiz o teste pra ser modelo lá no Arabias Fashion Week, né? Eu tô só esperando aqui o e-mail da confirmação. Da confirmação de quê? De dizer que não passou, né? Meu amor, a única pessoa nesse palácio, aqui nesse elenco que tem condições de ser modelo, sou eu. Quem seria a outra pessoa? Ao contrário! Gente... Tete! 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 Olha só, Tete! Eu... Acho que eu tive um torcicolo no cotovelo do pé aqui, Tete! Gente, homem é muito frouxo mesmo, né? Não pode se sentir uma dorzinha que faz esse drama. Deixa ele! Certo! Certo! Ai, tadinho! Ai, tadinho! Ai, uma coisa que eu tenho é pena de homem! Ai, tadinho! Tá sujo! Tá sujo! Ai, tadinho! O que que aconteceu? Seu macho, seu homem, se machucou trabalhando pesado, entendeu? Ah, tadinho! Eu tava ensaiando, assim, como modelo do Arabian Fashion Week. Eu não vou ser modelo do Arabian Fashion Week? Não, gente. Esse episódio aqui tá sem conexão nenhuma com a realidade, né? Tudo bem que vai que cola, é palúdico, mas você, modelo, não tem como, amor. Jéssica, respeita ele! Eu, hein? Vamos pensar assim, que tu tá lá em Bangu, olhando ele lá em Copacabana. Tô olhando ele descosta. Ele lembra Rafael Zulu. Abra! Abra, Nádia! Abra logo! Gostaram da nossa coleção? Fala assim, com certeza, podemos começar o ensaio de Chile. Olha, gente, como eu já pensava, infelizmente eles odeiam a coleção de vocês. Acha emoção? Nossa coleção é mais perfeita que o novo álbum da B.O.C. Não tem como. Você coleciona nossa hija, nossa melhor hija, nossa melhor hija. Muito ruim. É isso. Nossa melhor hija, nossa melhor hija. Vocês querem saber? Eu vou queimar tudo então. Me deu uma louca. É isso que você quer? Me deu uma louca. Cadê o isqueiro? Eu quero um isqueiro. Um isqueiro. Eu vou queimar tudo isso. Eu vou queimar tudo. O que é isso? Você tá louca? Você tá maluca? Você tá pirada? Você tá pirando? Você tá piromaníaca? Você tá querendo botar fogo na minha palácia? Eu tô nervosa. Ele tá certo. Ele tá certo. Ele tá certo. Você tá nervosa? 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 Você não pode botar fogo aqui dentro da minha palácia? Você vai queimar tudo. Deixa que eu faz isso. Me dá aqui. Me dá isso aqui. Eu vou botar essas coisas aqui. Eu vou botar fogo. Eu vou botar na incineradora e eu vou jogar fora. Tudo pra mim. Você esteja comigo. Eu consegui fazer isso sozinha. Obrigada. Obrigada, Nadia. Eu não sei o que seria de mim sem você. Obrigada. Fica tranquila. Muito obrigada. É Miranda, né? Obrigada, Miranda. Não sei o que seria de mim sem você. Agora só me resta chorar. Igual uma atriz dramática. Quero dizer que tá comigo. Cara, eu tô puta com o mar, tá? Ele parou de me dar atenção. Ué, parou de me dar atenção por quê? Cara, porque ele tá encontrando várias amigas dele alegando que são só amigas. Pelo que eu sei, foi você que propôs um relacionamento aberto. Eu propus aberto. Eu não propus arrombado. Estoporado. Tá? Aliás, quem me deu essa ideia de abrir um relacionamento foi Abuzélio. Porque tudo que eu falo que eu vou fazer com o filho dele, ele fala, não, isso aí não pode. Isso aí é rarão. Isso aí é rarão. Por que assim você não sai com outros habibes que nem ele tá saindo quase? Morre. Eu tô louca pra dar meu habib por aí. É só o que eu penso fazer. Eu entrei até no aplicativo, entendeu? De relacionamento aqui da Arábia. E aí? Não, e aí que na hora que eu falei pro garoto que tinha dado match lá comigo que o meu relacionamento era aberto, ele me bloqueou. É claro. Aqui, minha filha, é tudo diferente. Você acha que você aqui vai ter, que nem você tinha lá no Brasil, dois namorados. Michael e Lacraia. Impossível. Tá, mas eles aqui na Arábia, eles podem ter várias mulheres. E por que que eu não posso ter dois namorados, um amante, um marido, um crush, três contatinhos na da gaveta? Aqui não, Jéssica. Aqui é diferente. Eles podem ter quantas esposas eles quiserem. Aliás, a única diferença é que eles têm que tratar todas elas igualmente. Você, por exemplo, trataria os seus namorados igualmente? Claro que não, né? Eu trataria melhor o que é mais rico, que me proporciona jantar, viagens, joias. O mais gato eu usaria pra rede social, pra postar foto. E o bom de cama eu dormiria com ele à noite. Foi nem discutir, né? Ai, gente, eu queria voltar pro Brasil. Quero lá, eu transo. Aqui não. Ah, eu também queria voltar, né, Jéssica? Mas, peraí, você quer voltar pro Brasil só por esse motivo, assim, do nada? Pega e volta. Ai, gente, mas se não transar não é um motivo suficiente pra voltar, qual seria? Tá. E você tem dinheiro pra voltar? Eu tô de Jade pra fazer as nossas fotos de casamento, porque a gente não fez fotos de casamento ainda. Ai, a gente tinha pensado, assim, pra uma Petra, pra uma Capadócia, um Egito, mas só acabou rolando uma viagem pro Marrocos, bate e volta mesmo. Gente, vocês vão pro Marrocos? Olha só, se vocês estão pensando em ir de avião, eu aconselho ter uma maneira muito mais tranquila, mais barata até de ir, que é a linha 2 do dromedário, tá? Cada um vai num camelo, parece que são 4 dias, assim, tranquilíssimo, atravessou o deserto Saara, pás, chegou em Marrocos. Sei. Jéssica, o que você tá querendo? Eu te conheço, fala, o que você quer? Anda logo. Gente, eu não quero nada, só tô pensando no bem de vocês. Ah, tá. Como é que vocês vão estar aplicando o dinheiro de vocês, tá? Porque caso vocês me deem, por exemplo, eu posso fazer esse dinheiro render horrores? Ai, querendo o nosso dinheiro, mal sabe ela, eu conto ou você conta? Ai, queitada, a Jéssica, Jéssica não sabe de nada, não sabe de nada, não temos dinheiro, nós vamos viajar de graça. Sério? De graça? Como é que vocês conseguiram essa parada de 0800? A gente vai no jatinho do meu sugar chef, meu amor. Ele vai dar uma carona pra gente, porque ele tá indo pro Marrocos, aí eu falei que eu e a Alejandra a gente tá passando por uma crise de casamento, aquela coisa de um ano de casamento, né? Aí ele falou que vai dar de presente pra gente essa carona pra gente dar uma reconectada, né amor? É, mas é tudo mentira, porque não tem crise nenhuma, nós estamos muito conectadas. Tem que dizer assim, que você virou uma passiva do nada, tá? Você era uma ativona, você chegou na minha vida, era uma ativona. Gente, olha só, foca aqui no meu problema, Elmar, tá? Eu queria pedir pra vocês me darem a parte de vocês da caixinha lá que a gente tá juntando dinheiro. Cara, porque assim... Cara, eu preciso muito voltar pro Brasil, gente, eu tô sofrendo demais aqui nas Arábias. Ah, peraí, mensagem de amiga de Omar. Ela mandou a foto da berinjela e falou pra Omar mandar a foto da berinjela dele pra ela. Que porra é essa, Omar? A berinjela que Omar faz, receita de família tradicional, você já provou? Pois é, e é por isso mesmo que eu tô querendo ir embora daqui desse lugar, cara. Que isso? Não, não, não vai embora. Amiga, que isso? Ai, 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 ai. As mulheres brasileiras são muito difíceis. Ah, outra mensagem. Desgraça. Agora só uma assistência técnica das Arábias pra consertar você. Ai, poisão. Ah, amigo, ah, que que foi? Como é, João? O que foi? Quer falar comigo? Também quero falar com você. Fala pro seu pai e pra sua tia que isso aqui tá com defeito. Pode falar. Tá bom, tá bom. Eu falo, eu falo. Assim, dona Jo, tá precisando, assim, de uma ajuda com Jéssica. Ai, com Jéssica. Ih, gente, Jéssica tá estressada. Tem dias que eu nem entendo a Jéssica, tá? Porque nada tá bom pra ela, nada. Ah, é verdade. É verdade. Às vezes ela tá um pouco assim, né, complicada, né? A educação de vocês no Brasil é muito diferente daqui. Aqui as coisas são diferentes, é outra educação. Como assim? Se, por exemplo, ela tivesse sido assim criada pelo meu baba, as coisas seriam bem diferentes, né? Aqui é muito rígida. É, tia Nádia rígida, é? O que você tá querendo dizer com isso? Não criei minha filha nessa rigidez, não. Eu criei minha filha com amor, mas com muito amor. Criei minha filha sozinha. Eu, meu amor, eu sou uma mãe exemplar. Se for pra ficar desse jeito, todo mundo borocochosinho, eu quero ir embora pra minha casa porque eu prefiro ficar borocochosinha lá na minha pensão. Vamos fazer um sorteio. Deixa então que o sorteio eu faço, tá bom? É, unidu, unite, o escolhido foi você. Ganhei. Pronto, é isso aí. Ah, muito louca! Malcaráter! Malcaráter! Eu ganhei. Que malcaráter, hein? Peraí. Ué! Tá vazia! O que passa? Gente, olha aqui. Desculpa, tá? Eu vou embora, nem que seja num container, tipo Nanny People, tá? Quando ela chegou aqui. Não, sério, eu vou pedir carona no primeiro jatinho do primeiro shake que passar na minha frente. Ô, Jéssica, por acaso você sabe cadê o dinheiro que tava ali dentro da caixinha? Gente, olha só. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu entendo que nessa trama, né, tudo dá a entender que fui eu quem roubei. Mas não foi. Ah, tá. Não foi você. Não. Indo de mala pro aeroporto. Sem dinheiro e sem passagem. Ah, como você explica isso? Tem 850 pessoas aqui dentro desse estúdio. Tá? Ih, pacuja. Olha aquela moça ali, mó cara de ladra. Que isso? Tá? Aí tem que ser eu. A única possibilidade aqui tem que haver outras. Não! Também tem a possibilidade de eu pegar a sua mala, a sua bolsa e procurar o dinheiro aí dentro. Sua safada já tem que sair dentro pegando o dinheiro. Deixa agressiva. Deixa agressiva. Calma, 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 calma. Não foi Jessica que pegou o dinheiro. Mas Oma sabe quem foi. Quem foi? Quem foi? Foi Oma. Todos. Você? Ai, que gostoso! Que delícia! Que Oma é gostoso! Bonitinho, mas ordinário. Essa carinha tua aí no meia já tinha tomado uma coça. Por que que você fez isso, Omar? Porque, Oma, eu não queria que vocês voltassem para o Brasil. Ai, gente, esse menino é muito fofo! Olha o peitoral dele! Que maravilhoso! Nossa, que delícia! Ai, gente! Mas é um louco! Querendo colocar a gente em carceiro privado! Que lindo! Chega! Parou! Cadê? Cadê o dinheiro? Vai! Cadê? O dinheiro tá aqui, ó. Tá todo o dinheiro aqui. Agora, Oma queria fazer uma coisa assim com vocês. Se vocês prometem que vão ficar um pouco mais aqui nas Arábias, Oma promete fazer todos vocês os mais felizes do mundo. Não, na pulminha, então é o seguinte. Se você se comprometer em trazer uma cervejinha geladinha pra eu tomar com a Dona Jô e com a Tetê, eu fico.